Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu trago a nossa análise de Dome Keeper, que é o mais novo jogo da Raw Fury e que está disponível para PC, Mac e Linux, pelo menos inicialmente. Antes de começar o vídeo, eu já peço você deixar o seu like, se inscreve no canal, deixa seus comentários aí se você está jogando ou pretende jogar o jogo e segue a gente nas redes sociais também, tá legal? Então, Dome Keeper é mais um joguinho bacana com cara, estilo e cheiro da Raw Fury, sua publisher. Com uma pegada aparentemente simples e uma experiência marcante, é mais um título que promete te surpreender, principalmente se você não souber nada sobre o jogo. Quando um gênero ou tipo específico é explorado muitas vezes, a tendência é que chegue a hora em que o mercado sature e ninguém aguente mais ele. Contudo, essas regras parecem não se aplicar aos gêneros de sobrevivência e fazendinha, não podendo esquecer do gênero Souls-like também, já que o público continua devorando praticamente tudo que tem sido lançado por aí desses gêneros em questão. Mas qual é a fórmula para se obter o sucesso e manter o gênero relevante por anos e anos? Talvez a resposta mais fácil seja apostar em inovação, trazendo experiências que passem uma certa familiaridade, ao mesmo tempo em que se desafia o interesse do jogador. Dome Keeper repete uma fórmula batida, mas insere algumas boas novas variáveis que alteram o resultado esperado. O jogo tem mineração, tem gerenciamento, melhorias gradativas e combate em ondas de inimigos. O que falta talvez seja um pouco mais de direção, mas sobre isso nós falaremos daqui a pouco. Sem dar maiores detalhes, Dome Keeper coloca o jogador para gerenciar o que parece ser uma pequena estação de mineração, recém caída em um planeta distante e de veras perigoso. Na primeira partida, eu perdi tempo demais tentando entender como o jogo funcionava, o que me prejudicou de certa forma. Contudo, logo na segunda já estava bem mais ligado e preparado para o que estava por vir. O jogo se divide basicamente em dois módulos, o da preparação e o do combate. Começando pelo primeiro, a sua função em Dome Keeper é investir tempo disponível explorando os minérios que se encontram abaixo do seu domo. Minerar é bastante simples, mas estranhamente satisfatório. Aos poucos você entende a mecânica do game e aprende que todo novo minério obtido precisa ser levado para o domo para seu processamento. Após esse processamento, você poderá utilizá-lo para investir em seus equipamentos, de forma como achar melhor. Depois de algum tempo, começam a surgir as primeiras ondas de inimigos. E é aí que a atividade tão satisfatória passa a se tornar angustiante, estressante e, de certa forma, estimulante. Cada onda traz inimigos mais fortes que a anterior, e talvez um dos pontos fortes seja a estética do jogo, que me fez sentir calafrios e uma imensa ansiedade por estar sempre disposto a me defender do que estava prestes a atacar. As criaturas que lhe atacam vão aos poucos causando dano à superfície do domo. Ver o vidro quebrando onda após onda é estranhamente angustiante, algo que, sinceramente, eu não sei explicar. Portanto, as coisas funcionam mais ou menos assim. Você derrota uma onda de inimigos, abandona a estação de combate e corre para debaixo da terra em busca de minérios que possam te deixar mais forte. Simples, direto e nada confuso, não é mesmo? Mais ou menos. O fato é que a disposição dos minérios pode deixar o jogador um tanto quanto frustrado nas suas primeiras partidas. Em determinados momentos, o jogo dá a impressão de que você deve ir para o fundo o mais fundo possível, tão logo quanto possível. Já em outros, dá a entender que você deve primeiro procurar nas adjacências de onde já escavou, só para não deixar nada passar batido. Quanto mais fundo você vai, mais demorado é para destruir os pequenos blocos da terra em minério. Em uma das partidas que eu joguei, eu tive a impressão de que havia um imenso desbalanceamento na quantidade de minérios dos primeiros níveis, o que limitava severamente a minha evolução. Em seguida eu percebi que poderia personalizar, ainda que pouco, minhas próximas partidas através da configuração do menu principal. Isso me deixou mais tranquilo quanto ao andamento das minhas próximas jogatinas, mas me fez perceber que faltou um pouco de direcionamento nas partidas iniciais, ao menos para situar o jogador que abre o jogo sem saber de nada. Conforme você coleta novos minérios, você vai ganhando acesso a novas tecnologias que distribuem-se em uma modesta árvore de pesquisa. Nas primeiras partidas, eu fui levado a crer que as possibilidades eram muitas, afinal, cada nova partida poderia exigir uma nova combinação de tecnologias iniciais e novas perspectivas de evolução, correto? Nem tanto. Lá pela quinta partida, eu tive a impressão de que os estágios iniciais das minhas evoluções eram, de certa forma, engessados. Isso porque a árvore de pesquisa não é tão grande a ponto de permitir abordagens mais ousadas, mesmo quando passamos a nos sentir mais confiantes. Isso não chega a ser necessariamente um problema. Em nenhum momento, o Dome Keeper promete ser um jogo massivo e mirabolante. Na verdade, o que mais me chamou a atenção é como o jogo consegue oscilar entre momentos confortáveis, de cuidado e gerenciamento da estação de mineração, até a completa e absurda angústia ao ver uma onda de inimigos gigantesca quebrando as suas defesas. Mesmo assim, a falta de uma árvore de evoluções mais robustas dá a impressão de que o potencial de Dome Keeper é um tanto quanto limitado. Dessa forma, ao gerenciar as minhas expectativas quanto ao que eu acho que Dome Keeper deveria ser e aquilo que o jogo realmente é, eu cheguei à conclusão de que a experiência valeu a pena. Eu me diverti bastante em alguns momentos e gostei muito da montanha-russa de emoções que o jogo aparentemente tão simples me fez sentir. Em alguns momentos, eu me peguei pensando como ninguém nunca pensou em fazer algo parecido antes. Mesmo que eu não possa dizer que a experiência de Dome Keeper seja tão deliciosa como outros jogos parecidos, e aí eu posso citar Kingdom Two Crows, por exemplo, eu me sinto confortável em afirmar que Dome Keeper foi uma das melhores experiências casuais que eu experimentei em 2022. Bom galera, nós ficamos por aqui. Essa é a análise de Dome Keeper, jogo que o JV escreveu o review nessa semana. Eu narrei essa avaliação dele e essas foram as impressões dele sobre o jogo. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, deixem seus comentários aí sobre o que vocês acharam do jogo, ou se pretendem jogá-lo ou não, e até a próxima, um abraço.